Mulher perdeu o controle do carro, subiu no canteiro central, destruiu uma escultura e ainda derrubou um Porsche por pouco, não perdeu a vida, ou matou a vida, ou não tirou a vida de outra pessoa, né? Porque se fosse outra pessoa que estivesse passando ali, a tragédia estava feita, hein? Vamos ver essa... foi, né? Eu vi, eu passei lá. Como é que foi? Rapaz, o Porsche está em cima do carro, pra você ter ideia. Tá esquisito? Uma saveirinha, eu achei que ela queria levar embora. Falei, é meu, o Porsche derrubou, porque ela jogou pra cima, e aí mora. Você viu lá? Vi. O carro dela? Veio, veio. Eu achei que tinha morrido no dia que bateu, falei, morreu. Sobreviveu não. Veio. O pessoal ficou curioso pra ver, vamos ver as imagens? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. No final de semana, uma mulher acabou colidindo o carro que dirigia contra um Porsche e um monumento na avenida Hanuf Marx Leal. A mulher dirigia um utilitário de cor prata e tentou fugir dos policiais após uma tentativa de abordagem ao veículo que ela estava. A mulher estava na rua Baldomero Leituga, próximo ao Jardim das Acácias, quando os policiais tentaram fazer abordagem na mulher e ela apreendeu fuga. A perseguição durou por quase um quilômetro. No cruzamento com a avenida Hanuf Marx Leal, a mulher perdeu o controle do carro, subiu no canteiro central, derrubou uma estátua de tuiuiu que estava no canteiro central e, em seguida, em um poste. Após sair do veículo sem ferimentos nenhum, o poste acabou caindo sobre o carro, dando perca total. A mulher foi levada para a DEPAC e foi autuada por desobediência, por direção perigosa e por dano ao patrimônio público. Agora, ela irá responder o processo em liberdade.